e agora na liberdade a mensagem do dia mensagem do dia que eu possa entender e aceitar que quando sou fraco sou mais forte do que nunca e que existe um Deus soberano que tudo vê que tudo sabe que através do seu amor e proteção sou imbatível mil cairão a minha esquerda e dez mil a minha direita mas eu não serei atingido se hoje estou contido amanhã viverei de forma atrevida e entre vitórias e derrotas alegrias e de sabores eu não esqueço de onde venho e não traio meus valores vivo um dia de cada vez caminhando devagar mas com a certeza que tenho dentro de mim que tenho força para alcançar tudo que o meu coração sonhar e desejar na roda da vida durante a subida não ignore ninguém não use os outros como degrau não se sinta superior e se puder ajude alguém a subir também a qualquer momento você pode se desequilibrar e a descida será brusca eu espero que você viva uma vida da qual se orgulhe e se por algum motivo você não se orgulhar eu espero que você tenha coragem de recomeçar quantas vezes mais você precisar faça o bem seja o bem o resto vem por amor e com amor só vivo se for assim só quero por perto quem gosta de mim o maior tesouro de nossas vidas sempre será nossa paz de espírito a plenitude da alma a certeza de que não estamos sozinhos e que o universo sempre conspira a nosso favor basta acreditar todos precisamos de um propósito para dar sentido a nossa vida encontre o seu faça valer a pena sua passagem por esse mundo e jamais perca uma oportunidade de ajudar quem precisa em tempos de tanta escuridão que possamos ser luz na vida daqueles que nos cercam que possamos compartilhar dar receber e retribuir amor pense nisso e procure ser feliz porque eu continuo acreditando muito em você liberdade mensagem do dia mensagem do dia